Se você é assim como eu, já deve ter passado por alguma situação como Ah, se eu soubesse disso há cinco anos atrás, eu teria tomado uma outra atitude. Então, esse vídeo é pra você. Hoje vou falar sobre lições que nós deveríamos ter aprendido mais cedo, pois voltar num tempo nós não conseguimos. Agora, saber o que iremos fazer daqui pra frente, aí sim nós conseguimos. Fique nesse vídeo até o final pra você saber quais são essas lições que irão te ajudar também. Eu sou Kátia Soares e esse é o canal Finanças Compartilhadas. Claro, o que vou falar aqui, você não deve levar como verdade absoluta. Você só deve verificar e refletir e tirar suas próprias conclusões. A primeira lição é que não existe estabilidade. Nós temos na cabeça que queremos estabilidade, até pra poder ter mais segurança. Mas, de fato, não conseguimos ter 100% concreto, pois a estabilidade deve ser entendida como probabilidade. Por exemplo, a poupança. Você pode até achar que ela é estável e segura. Mas o banco, ele pode quebrar. E dependendo do valor que você tiver, você pode perder grande parte desse investimento. Outro exemplo também é se você não cuidar da sua saúde, ela não vai ficar estável. Você tem que cuidar da saúde, tem que sempre estar cuidando da alimentação, fazendo exercícios físicos. Porque se não cuidar, você irá ficar doente. Então, nada é estável. A segunda lição é que as melhores coisas na vida, o dinheiro não pode comprar. Aqui, eu não estou falando que o dinheiro não é importante. Ele é, sim, muito importante também. Sabemos o conforto que o dinheiro pode nos dar. E também sabemos quanto é humilhante não ter dinheiro. Mas você tendo o dinheiro, você sabe que o dinheiro não vai comprar o amor, o dinheiro não compra a paz, o dinheiro não compra a saúde. Agora, com a Covid, vimos que muitas pessoas que tinham dinheiro acabaram morrendo também, pois não tinha hospital suficiente para eles. Agora, se mesmo assim você discorda, faça essas perguntas para você. Você venderia o seu filho ou você venderia a sua visão, por exemplo, para poder ter mais dinheiro? Eu não venderia. Eu prefiro não ter dinheiro e ter minha família comigo e poder enxergar claramente do que ter mais dinheiro. Então, você também valorize isso. Ah, pessoal, se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque você fazendo isso, o YouTube acaba mandando esse vídeo para mais pessoas. Agora, vamos para a terceira lição. A vida, ela não é justa. Aceite isso. Vou dar um exemplo que pode acontecer ou já aconteceu com você. Você pode dar o sangue para uma empresa e acabar perdendo uma promoção por um puxa-saco do seu chefe. Ou também você ajudar alguém e essa pessoa depois virar as costas para você. Agora, uma coisa é muito importante. Mesmo sabendo de tudo isso, faça a sua parte. Não faça nada esperando algo em troca. Tente aproveitar tudo o que for fazer da melhor forma possível. Eu falo assim, faça tudo como você gostaria que outras pessoas fizessem para você. Então, eu sempre me coloco no lugar de outras pessoas. E penso que se eu gostaria que fizessem isso comigo. Então, isso é uma análise que é legal você fazer. Agora, vamos para a quarta lição. Amigos são importantes, porém a família é mais. Claro que sabemos que temos exceções. Vai ter alguém que não tem família ou é maltratada por ela. Mas, na maioria das vezes, é a sua família que estará com você nos piores momentos. Claro que é muito bom ter amigos também. Mas, a sua família é a única que irá se sacrificar por você, principalmente os seus pais. Então, priorize eles. Não priorize amizade fúteis, deixando sua família de lado. E agora, a quinta lição. Você só colhe aquilo que você planta. Cedo ou tarde, você irá perceber isso. Não adianta plantar ódio e querer colher o amor. Ou não fazer nada e querer que as coisas caiam do céu. Pois não irá cair. Então, plante hoje o que você quer colher lá na frente. E por hoje é isso, pessoal. Obrigada por ficar até o final. Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E ativa o sininho também, para quando tiver mais vídeos, esse vídeo chegar para você. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E se inscreve aí no canal e aperte o sininho. E olha o meu fantástico. Ai, eu chego, senhora, o fantástico. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.